Olá pessoal, pensando em facilitar o acesso de alunos estrangeiros a instituições brasileiras, como também facilitar a inserção de alunos por parte de instituições estrangeiras que utilizam o CERBUM, fizemos uma importante atualização no menu de alunos, onde é feita toda a gestão de alunos, assim como a sua inserção. Agora, ao inserir um aluno, existe o bloco Informações Internacionais, que através desse bloco você poderá estar informando se este aluno é estrangeiro ou não, informar qual é o tipo de documento que ele usou para confirmar sua identidade na sua instituição, a numeração deste documento e caso esse aluno possua o seu número de telefone internacional. estes campos foram projetados para que a informação possa ser inserida de forma bastante flexível, atendendo todos os padrões que existem ao redor do mundo. Outra característica importante desta atualização é que, ao informar que um aluno é estrangeiro, o sistema não mais irá cobrar a obrigatoriedade da inserção do seu CPF, do seu CEP e do seu telefone para contato no formato brasileiro. Estas mesmas informações também estão disponíveis na alteração de informações de alunos já cadastrados. Esta é mais uma funcionalidade que visa facilitar o trabalho dos nossos clientes e gerar mais acessibilidade para os alunos destes. Um forte abraço a todos e até a próxima!